Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24 barra 7. Eu sou o Gustavo Dantas e como você sabe, a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje o meu convidado é o Omar Salun, faixa preta quinto grau do mestre, Roller Grace, duas vezes campeão mundial adulto da IBJJF, um dos melhores competidores da categoria peso galo, que a IBJJF já teve, atleta de Manaus, que atualmente dá aula, mora na Califórnia, muita experiência para compartilhar, então, Omar, é um prazer ter você aqui. Bom, meu irmão, muito obrigado aí, fico até honrado. Nomes que você citou já compareceram aqui no podcast e, para mim, será um prazer compartilhar a minha experiência, como a gente conversou nos bastidores, né, como a gente chegou a alcançar os nossos objetivos. É, e é muito legal também, eu me amarro quando eu converso com a galera da época dos anos 90, né, eu gosto quando o Fábio Gurgel usa os termos sobreviventes, né, dos anos 90. É verdade, cara, tá aí, ó. Realmente, é quem segurou a onda, tá até hoje aqui, dessa época. Mudaram, é verdade. Então, é os sobreviventes. Mas vamos lá, como é que foi teu começo nas artes marciais? Não sei se você treinou algo antes de, alguma arte marcial antes do jiu-jitsu, mas vamos lá. Tá bom, eu, é o seguinte, acredito que Manaus, tanto Manaus quanto Rio, todo mundo procura treinar uma arte marcial ou fazer algum esporte, né? Por quê? Ou no bairro, sempre tem aquele jogo, aquela pelada, aquele futebol, que tem aquelas brigas e tal. E, quando eu era pequeno, a minha primeira arte marcial foi o taekwondo, mas foi, tipo, um mês, eu não lembro, quando eu era garoto, de cinco, seis anos. E, depois, eu fiz um pouco de judô. Foi com o mestre Chávez, até já faleceu, que depois eu vim descobrir, como eu te falei, né, eu tô escrevendo um livro da história do jiu-jitsu do Amazonas, que ele foi aluno do Carson Grace, de jiu-jitsu, mas ele migrou pro judô, porque o judô, à época dos anos 80 e 70, em Manaus, era a que mais sobressaía pra ele poder viver de um esporte, de uma arte marcial em Manaus, né? Mas, enfim, não saindo do assunto. E, depois disso, eu fiquei sem treinar. Eu só gostava muito de futebol, eu gostava de fazer um esporte com uma criança normal, um adolescente. Eu vim ter o meu primeiro contato com a arte marcial, eu já tinha uns 18 anos, quase 19. Foi quando um amigo meu, Cléber Gadeira e Luz Neto, que já treinavam na Academia Monteiro, isso foi em 1993. Eles reuniam na garagem e chamavam todos os caras pra fazer, tipo assim, um confere. Judô, jiu-jitsu, maitai, capoeira, porrada de rua, o que fosse. E eu me lembro que eu tinha passado um ano morando em Fortaleza, e eu comecei a prender a surfar e gostei e voltei, né? E ele é amigo meu de infância, desde garoto, de 4 anos de idade, os dois. Aí falaram, poxa, que aí? Porque eu brigava no campo, no campo sempre tinha briga. Futebol, no bairro tem briga. Se falar que não é mentira. Tinha briga, time perdia, bola. Eu sou o time fora, essas coisas. Mas, enfim. Aí fui pra lá e ele falou, vem aqui. Tu que gosta de brigar, vem aqui. Eu cheguei lá, né? Cheguei lá e eu não lembro quem era até hoje. Eu não sei se foi o Xande Ribeiro ou o William Couto. Ou um outro garoto, lá Monteiro, que tinha 13 anos de idade. E eu lembro que ele falou, ó, eu vi eles trocando tapa e chute na canela, pra baixo, derrubar, pra bater. Aí eu vi aquele negócio e ele falou, tu vai? Vai com o garoto, me lembro bem. Eu falei, isso na garagem. Mas uma galera dentro, uma moçada. Aí eu falei assim, porra, se eu pegar esse garoto aí, ele vai chorar, vai me dar problema. Eu já tinha 18 anos e fiquei pensando em algum problema. Falei, vou apertar a cabeça desse garoto. Aquela famosa gravata de coleseiro, que a gente chamava. E ele vai pedir pra parar. Cara, foi impressionante. Eu fui pra cima dele. Ele deu, acho que um pisão. Quando eu fui pra agarrar, ele me deu uma baiana. Montou, me deu uma chupa na minha cara. Eu virei de barriga pro chão. E ele me estranglou no Mata Leão. E me apagou. Meu irmão, eu voltei furioso. Falei, bora de novo. Aí eu me lembro que, acho que o Luiz Neto e o Kleber Hero, eles já eram faixas azuis, eu acho, de jiu-jitsu. E pra época, faixa azul era uma faixa preta no Manaus. É, contando isso que é engraçado, quando eu fui partir pro garoto, a mesma coisa, o script foi o mesmo. A diferença é que ele só não me desmaiou, porque eu bati, entendeu? Essa foi a diferença. E aí eu fiquei com aquilo aí, deslumbrado, e disse, meu irmão, vou treinar esse negócio aí, cara. Que negócio é esse? Eu não escutava, nem ouvia falar de jiu-jitsu. Talvez eu tenha escutado, porque tinha até um pessoal do jiu-jitsu, mas eu nem ligava. E aí foi quando ele falou, vamos lá treinar na Academia Monteiro. Nessa época, eu estudava à tarde num colégio, que ficava num bairro do Dom Pedro, e não tinha como eu chegar a tempo pra treinar na mesma academia deles. E eu tava fazendo o terceiro ano do segundo grau, era isso mesmo. Ela tinha 18 anos, 93. E aí eu lembro que um amigo meu perguntei, tem alguma academia de jiu-jitsu aqui? E o Dom Pedro, no estudo que eu fiz, foi praticamente na década de 90, foi onde começou o jiu-jitsu na Amazônia, eles tinham três academias lá. Uma era do professor Nonato Machado, não sei se você conhece, Algonião. O outro era o Humberto Barbosa, que é aluno do professor Osvaldo Alves. E o outro era o Paulo Barros, mais conhecido como Paulo Ameba, que era um cara, na época, brigador de rua, famosíssimo em Manaus. E a academia dele era... Se eu saísse do colégio, eu atravessava duas ruas, chegava na casa dele pra ir treinar. E foi onde eu fui, meus primeiros passos. Só que como já era novembro pra dezembro, e por outros motivos, que era uma academia muito violenta pra época, ele mesmo, numa entrevista comigo, numa live, a gente conversando, eu parei e ia prestar vestibular. E foi quando virou o ano, eu tô tentando resumir pra você, virou o ano, eu fui treinar em dia 4 de fevereiro de 1994, na Academia Monteiro. Eu treinei nessa Academia Barraco, acho que uns dois, três meses, eu não lembro, não recordo exatamente o período. Mas na Monteiro, eu comecei nessa data, que os Monteiros eram os alunos do Roy Legrace, na época. Cheguei lá, o Paulo Coelho era faixa roxa. Saulo Ribeiro já tinha acabado de ir pro Rio de Janeiro. Então, e aí comecei a treinar lá. Cheguei lá, tomando amasso, aquela história, né? O cara vem, aí eu já tava aquele zunzunzum, mas graças a Deus por ter o Kleber e o Luiz Neto que treinavam lá, eu era um cara um pouquinho protegido, mas eu tinha que passar toda a academia normal dos anos 90. Se você não tomar aquele amasso, pra ver se você quer ficar, você não vai ser considerado do time, né? É. Então, todo mundo me bateu lá. Pô, foi um absurdo. Mas eu não sei, eu posso te falar particularmente, o Chá, incrível que pareça, em dois meses, eu já tava num nível super alto com eles. Os caras que eram os campeões estaduais, que me batiam, eu já tava batendo, em dois meses. Qual foi, tu acha que foi o diferencial nesses dois meses, assim, que, tipo assim, tem levar jeito, essas coisas, mas o quanto você tava treinando, o que você acredita ali que encaixou pra esses dois meses, fazer um boom, assim, rápido? Cara, isso é uma pergunta interessante pra mim. Eu, deixa eu te contar uma coisa engraçada, tem gente que não acredita em misticismo, nem, e eu era um cara, principalmente. Eu me lembro que antes de treinar jiu-jitsu, eu tava em Fortaleza surfando, um cara daqueles malucos que diz que lê, só que ele é repentista, ele diz que lê o futuro, ele chegou pra mim e falou bem assim, eu tinha 17 anos, você vai ser um grande, você vai ser jurista e um grande lutador de arte marcial como bruxilheiro. Claro que eu não cheguei nem aos pés de bruxilhinho, nem de ninguém, e eu não treinava, não fazia nada. Só tô te contando essas coisas. E eu acho que o boom mesmo foi porque o que acontecia, eu treinava de domingo a domingo, não tinha tatame na minha casa, e o Kleber e o Luiz Neto, a gente treinava no concreto. Então, cotovelo, joelho, tava tudo zoado. Nossa! O cara tinha uma ralada aqui e aqui, e eu ficava sugando. Eu chegava uma hora antes da academia, tava às vezes fechada, aí eu abria, o professor Fábio Monteiro abria, o culto Monteiro abria, a academia, e eu entrava, me aquecia, chegava um cara lá, eu, mais graduado, eu, cara, eu tô com dificuldade disso, disso, como é que me mostrava, eu ia, e eu acho que o jiu-jitsu hoje, com a minha experiência, meu Deus, você deve pensar o mesmo, a gente adapta as posições, ela vem zero, mas você ramifica pro seu biotipo. Exato. Então, aquilo me ajudou muito, eu treinava muito nessa parte. Se perguntar, tu fazia muitos rolas? Não, sempre fui preguiçoso, tá? Isso aí, eu vou ter que ser sincero. Não gostava nem de correr, nunca gostei de workouts, nunca gostei. Mas, enfim, com dois meses eu já tava, todo mundo que me batia, eu já tava entre os cinco primeiros da academia. E eu participei do primeiro campeonato estadual, só pra você ter uma ideia, o campeonato estadual lá do Amazonas, já se incluiu atletas. Tá, boa. E vários campeões mundiais já foram finalizados em campeonatos estaduais. Imagina. pessoas que não podem viajar. Na época, era pro Rio. Não podiam ir, porque a passagem era um absurdo, né? A gente tem um problema geográfico com o Amazonas, não tem estrada pra ir pro Rio de Janeiro, os campeonatos centro, como hoje na Califórnia. O centro dos campeonatos era no Rio de Janeiro. Então, você ou economizava pra ir um campeonato por ano, ou conseguiu um bom patrocínio. Mas, pra época, até hoje, patrocínio no Brasil é difícil, né? Mas, enfim. E aí, eu lutei o campeonato estadual. De branca. Branca, só que o Amazonas não tinha. Era branca e azul junto. E roxa, marrom e preto separado, que era roxa. Não tinha nem marrom nem preto lutando. Só os professores que eram pretas, mas não tinha lutadores na faixa preta ainda. A competição parava na roxa. Caramba. nos anos 90. Tinha marrom? Tinha, era uma luta e acabou. Era o Guilhinho, acho que mais. Meu Deus, não lembro agora. Não recordo e peço até desculpa. Se ouvirem, me perdoa. Mas era, o ápice do campeonato era essas categorias. E eu me lembro que eu fiz seis lutas, e de seis lutas de faixa branca com dois meses de jiu-jitsu, pode-se dizer por isso. e eu finalizei quatro e ganhei dois pontos. E eram quatro faixas azuis e dois azuis, dois brancas que passaram por mim. Então, logo depois, o Fábio Monteiro me graduou a faixa azul. Então, fui graduado da faixa azul. Aí, continuei lutando, treinando. Já estava negócio de vestibular de novo, para tentar. Precisava fazer no Rio de Janeiro, porque eu tinha que ir. Eu estava afim de fazer o mesmo plano que o Saulo. eu imaginava que o Rio de Janeiro iria me dar um horizonte melhor. Era o sonho, né? Um exemplo disso é o próprio José Aldo. Todo amazonense quer ir para o Rio de Janeiro. Exato. Todo cara do Norte quer ir para o Rio de Janeiro, porque lá você vai se destacar e vai chegar mais rápido ao sol. Mas, enfim, aí lutei, aí eu me lembro que eu lutei o campeonato brasileiro de 1994 na Axie. Eu tinha seis meses de Jiu-Jitsu, quatro meses de faixa azul, né? Eu tinha sido graduado. Primeira vez estava saindo de Manaus. Primeira vez. Aí que vem as histórias boas para se contar. Porra, aí o que a gente pensou? Vamos passar 30 dias lá, como é que vai ser e tal? Aluga um apartamento, não sabe aonde. Aí os modelos, na época, tinha um apartamento, eu tive sorte, primeiro, a gente caiu ali no Leblon, na Dias Ferreira, perto do Lamore com a pizzeria Guanabara. Lá é bom, né? Aí eu imagino um apartamento com 26 pessoas dentro que só tem dois quadros. 26 machos dentro de um apartamento. e a gente foi lá para lutar. Eu lembro que eu lutei na Axie, eu ganhei duas lutas. Eu tive até uma luta inusitada com o Vinicinho. O Vinicinho era o cara da época. Acho que ele tinha acabado de subir para o adulto, se eu não me engano, ou colocado no adulto. E eu ganhei dele e a gente quase vai para o Confere. Teve uma... Foi horrível. Posso contar porque eu me lembro bem que na... Era estranho. Vou ter que contar umas coisas assim porque é inusitado. Tu lembra que a pesagem, eu acho que era dois dias antes ou um dia antes. Alguns campeonais chegavam a ser dois. Acho que esse da Axie foi um dia antes e eu me lembro que eu estava numa fila quilométrica lá na... Comandante Júlio de Moura, na Barra Grace, lá, que era a pesagem lá do carrinho. Lá no quintal, lá, né? Isso. Tinha uma fila quilométrica. Eu era um dos próximos e lá veio o Carson Grace. Chegava assim e aí falava, olha, esse aqui é meio legal, esse é tu, esse é pena. E passava. Então, para, todo mundo, vai para os Ailes. E eu morrendo de fome e saía. Eu já fiquei com aquilo assim, eu fui um cara que ficava logo irritado. E aí, quando eu vim aqui, eu falei, caramba, meu irmão, quem é esse cara? Fiquei bem assim, que todo mundo ficou... Porque esse cara tem essa moral absurda. Pô, não é justo isso? E eu já ficava irritado com aquilo. E no dia do campeonato, quando eu peguei para lutar com o Vinicinho, foi... Acho que foi semifinal, quase nas finais. Eu já tinha feito duas lutas. Ele... O Vinicinho, eu lembro que eu entrei no tatame, eles chamaram o Vinicinho, ele veio correndo. O Vinicinho batendo a mão, ele falou assim, aí, paraíba, vou passar o Rodentur. Eu falei, meu irmão, tenho dois braços e duas pernas, não estou morrendo de medo, não. E hoje é meu amigo ele. Aí, meu irmão, a luta foi uma guerra. Eu e ele, mas aquela guerra mesmo. Deu uma cabeçada, eu dei uma cabeçada nele. O juiz, o árbitro da luta, eu acho que era o Artuzinho, se eu não me engano. E o Artuzinho, vou deixar os dois ficar essa porra de novo. Vem assim, quando eu olho na beira do tatame, adivinha quem era que estava dando o coach para o Vinicinho? Carson Grace. Eu olhei aquilo, eu falei, que porra é essa? E eu não sabia que era o Carso. Aí, quando acabou a luta, o Vinicinho levantou, me segurou, eu fui para dar um soco nele, o Carso foi falar, eu escolhi, eu não sabia, eu falei, eu mandei o pedido de desculpa, foi a maior coisa, aquela aquizombeira toda. Mas, a partir dali, foi quando eu saí a primeira vez na revista Kiai. Eu tenho ela até hoje. Maneiro. Porra, meu irmão, cara, aquilo ali pra mim, imagina, tu chega em Manaus, o cara medalhou lá e foi na revista, e a revista que é pra chegar em Manaus, ela demorava três meses. O campeonato foi três meses atrás. Você vê como as coisas hoje com a mídia, social mídia, a revista já tá automática, a internet, tudo tá mais fácil, né? As técnicas, né? Então, por isso que eu digo que a gente é, como você falou, o mestre Fábio Gorgel, somos os sobreviventes, né? Sobreviventes dessa época. E aí, eu acho que ali foi o que me projetou, porque quando foi já no próximo ano, foi eu estar um brasileiro e os caras já me conheciam, o pessoal do Rio de Janeiro já me conhecia. E eu tive umas passagens de uns campeonatos no qual alguns professores como André Pederneiras porra, falou no meu nome numa revista que ainda era Faixa Azul, eu ganhei um Norte e Nordeste, ganhei categoria, fui vice no absoluto, ganhei de caras gigantes, então, o peso galo ganhando, ele falando, olha, esse cara vai ser campeão brasileiro e se tivesse mundial, era campeão mundial. Então, essas coisas foram crescendo e me dando também um pouquinho de motivação, entendeu? Eu acho que é uma fiança. Um professor de uma escola diferente falando bem de você, cara, vai te enaltecendo e tu vai crescendo. E ele me viu de perto e eu me lembro que uma coisa pulando, se você tiver alguma outra pergunta nesse decorrer dessa história, dessa cronologia, fui lutar esse campeonato antes do brasileiro, de 95, fui lutar o Norte e Nordeste. Foi o André Perderneiras, ele foi convidado para dar seminário na época e foi árbitro. Na minha luta para lutar os absolutos, quando eu comecei a ganhar dos grandões, ele viu que eu estava sozinho, ele pediu para não arbitrar e botar outro e ele foi lá ser meu coach. Olha só, né, cara? Mano. Foi lá ser meu coach, tudo, e foi uma coisa assim, para mim, e ele me dando dica e tal, olha, um cara que, vou te falar, ele me deixou um super homem, eu me lembro daquela luta lá, porque o cara tinha finalizado todo mundo, eu fui lá e ganhei do cara e finalizei. Cara, ele entra na tua mente que te deixa um poder impressionante, ele falando que eu criei no jogo e praticamente ele viu minhas lutas e ele já sabia o que eu tinha que fazer, porque é difícil você dar um coach para um cara que tu nunca viu. O que é que tu vai falar para o cara? Tu não sabe o jogo do cara, se o cara é passado, tu diz, puxa, tu já matou o cara. Então, ele sabia, ele viu o meu jogo e falou certinho para o que ele tinha que fazer. Enfim, aí depois eu fui lutar o brasileiro, fui campeão brasileiro em 95, campeão brasileiro em 96, já na faixa roxa, e foi quando eu fui de vez para treinar com o Roy Legris, que aí, meu irmão, deu um boom, esse boom, foi que eu fui crescendo no jiu-jitsu e foi quando eu comecei a faculdade de direito. Então, eu comecei a estudar, estudar, treinar e trabalhar. E fiz luta com grandes campeões. Eu me lembro que eu lutei com os caras da Carson Grace bastante, com os caras da Nova União, eu lutei com, ai meu Deus, Sérgio Torres, acho que é da Nova União. Na preta, fiz duas seminais na preta com ele, um dos caras mais duros que eu já lutei, Sérgio Magrinho com a perna comprida, mais alto que eu, não sei como ele batia a galo, eu dizia pra ele, como é que tu consegue? Mas era assim. E agora, imagina eu voltando pra Manaus, como eu vou contar uma parte pra ti interessante, eu voltava pra Manaus, eu tinha que escolher, ou lutar o brasileiro, que foi criado o Mundial, que foi criado o Mundial em 96, ou lutava o brasileiro. Foi quando eu peguei, optei pra lutar só o campeonato mundial, porque a passagem era muito cara. Ainda tinha que passar 30 dias, às vezes lá no Rio pra ficar fazendo o famoso camping, que hoje em dia falo que hoje que tem um camping. Na época, nós já fazíamos, até a Nova União fazia. Eu lembro que eu pegava um voo, ia no mesmo voo pro Rio de Janeiro e sentava do meu lado. Márcio Ponte, meu amigo, que também tem até que falar dele, sentava do meu lado, saia que a gente descia no aeroporto, um ia pro lado e ia pro outro. Jorge Clay, não sei mais quem, de lá, desfrazio e paixão. São pessoas de academia diferentes, mas tudo amazanense parando no Rio de Janeiro. E um havia voltado, meu irmão. É divertido, cara, por isso. Agora, me fala como é que foi a experiência, falando mentalmente, falando, teu começo competindo e indo pra Manaus, indo pro Rio, na saída de Manaus, primeira vez saindo competir, depois indo lá com mais frequência. como é que era pra você, como foi se sentia, se você se sentiu nervoso, conseguiu render legal. Bom, você conseguiu vencer, isso que é o bom. E uma coisa que eu já escutei também de pessoas falando, galera que foi de Manaus, lutar no Rio, normalmente ia, era aquela coisa assim, meu irmão, eu tenho que dar o meu tudo que eu não sei se eu vou voltar aqui, né? Não sei quando eu vou ter a chance de lutar novamente. então como é que era pra você mentalmente sair de Manaus sabendo que os jiu-jitsu de Manaus tem um nível bom, mas você tá indo, né? Pro centro mesmo do jiu-jitsu. Como é que era mentalmente? Cereiro, né? Cereiro é o jeito de ser o Rio de Janeiro, a gente não pode negar isso, onde tudo começou. Mas vou te falar, eu particularmente, era uma pressão, porque se eu não ganhar, eu queria, pelo menos, eu pode, né? Vamos a verbal, o negócio aí, podear. Se eu podear, eu queria estar no pódio, eu poderia ter uma chance de voltar a competir no próximo campeonato, que era uma coisa que eu queria muito, eu gostava. E eu vou dar um exemplo perfeito aqui que tem em tese. Luta do Roger com o Jacaré. É a mesma coisa, se tu ia quebrar meu braço, só ia me descer e ia me apagar. Estou te falando. Até o último segundo, se o cara tiver ganhando de mim de ponto, ele ia ter um cara três vezes mais forte sem desistir para tentar pegá-lo. É o que a gente tem em todo o Amazonense, essa raça. Eu digo, às vezes, que a gente não pode ter a grande técnica do Rio de Janeiro para a época, porque a gente pegava uma posição, não tinha internet para Manaus. E cada equipe, o pessoal da Grice levava a sua posição, o que aprendia no campeonato, o pessoal da Nova União, e o pessoal do Oswaldo Alves, e cada um treinava. Hoje em dia, você tem uma facilidade de ver no YouTube, na internet, ou sei lá, ou mesmo eu mandar para um amigo meu, cara, tu está vendo? Por exemplo, um dia desse, eu estava trocando ideia com o Cleber Gadeira. Cara, olha essa posição aqui, bicho, eu estou fazendo assim, o cara faz assim, aí ele pegou, filmou, eu tento fazer isso, mandou de volta. O cara está lá em São Paulo, eu estou aqui. Então, para a minha presença, a mentalidade, se perguntar, eu tinha medo de perder, mas o medo me deixava super atento, cara. Eu não tinha medo do meu oponente, eu não tenho o Robson Moura, eu perdi para ele, de 2 a 0. Mas eu lembro na filmagem, e a gente até conversando sobre isso, ele disse que ele saiu morto, tanto que ele finalizou todo mundo, eu perdi para ele de 2 a 0. E foi uma guerra, eu engatando o pescoço dele, tudo. O cara também é super técnico, muito bom, um super competidor, um cara que a gente não tem que falar mesmo. É um ídolo, até falei para ele, ele é um ídolo no Amazonas, pessoas como vocês são ídolos no Amazonas, a gente olhava, eu mirava no Parrupinha, no Robinho, no coisa, meu irmão, eu quero lutar com os melhores, eu não quero lutar com o cara que eu não conheço. Mas eu tinha esse medo, eu tinha um receio de perder, porque, pô, tu perde, meu irmão, e o esporte brasileiro, ainda mais na arte marcial, e mais em Manaus ainda, ninguém vê o vice-campeão do terceiro, é impressionante. Eu não sei no Rio, mas em Manaus é. Se tu é o campeão, é o campeão. Até a vice, é, tá bom. É desse modo, cara, só pressão lá, é muita pressão. Mas lutar no Rio, eu não tinha pressão. Eu tinha pressão, mas não era assim. A maior pressão era lutar em Manaus, porque eu já ministrava o Jiu-Jitsu, meus alunos lá, eu era um campeão, se eu perdesse lá, ia dizer, porra, tinha, cara, era muita torcida. O André Pedernal esteve lá, ele sabe como é a guerra das torcidas. Igual o Zinho do Rio. É isso mesmo. E, falando agora, eu comecei em 2014, comecei um negócio chamado a lista dos top 10 erros psicológicos que os atletas cometem, como evitá-los, e hoje em dia, até, essa lista passou pra top 30, depois de tantas entrevistas, conversando com vários atletas, professores, passando experiência, é bem legal, que volta e meia, eu escuto uma, já cometi esse erro, eu não tinha prestado atenção, então, aprendendo muito com essas entrevistas. Então, tem algum erro mental que você, você já até mencionou, assim, esse medo de perder, é um erro mental, é uma coisa normal que acontece, mas, o que você vê, assim, que algo que você cometeu na parte psicológica, e hoje em dia, você, de repente, vê algum aluno até cometendo, você pode dar um toque, falar, rapaz, eu já fiz isso, né, o que que vem, assim, à tua mente? Ah, cara, eu, eu vou te falar uma coisa, assim, que, eu não cometi esse erro, mas vi alunos meus e amigos meus, por exemplo, você, quando eu ia pro Rio de Janeiro, eu passava os 30 dias lá, eu treinava de segunda a sexta, mas, no final de semana, eu descansava, os caras queriam ir pra praia, não sei se eles iam beber, mas eles queriam sair, ficar até tarde, eu ficava em casa deitado, eu não ia pegar sol pra não me desgastar, isso aí, eu não cometi isso, eu vejo muita gente fazendo, eu lutava, meu irmão, se tu vai antes pra se aclimatar, e, tipo, se concentrar pra luta, vai, e deixa uns dias que vai depois tu curtir, eu me lembro que depois eu ia curtir, os caras já estavam puto da vida que perderam, queriam voltar, e eu ficava no Rio, ó, curtindo, ficava mais 3, 4 dias curtindo pra caramba, mas, eu acho que um erro é o cara que vai pro campeonato e ele sai do foco. Parece que tá na turismo, né? É, pô, tem muita gente que faz isso, porra, tu vai pra praia, meu irmão, o dia todo, final de semana, e tu vai ter treino, lá na segunda-feira, tu vai estar todo queimado, tu não treina direito, o sol desgasta, os caras queriam isso, por exemplo, um erro meu que eu fiz, que me tirou, lembrei agora. Em 2001, eu fiquei de fora do Mundial, não sei se você percebeu, que seria, eu ia disputar o terceiro título na preta. O que foi que eu fiz? Fui jogar futebol um mês antes, e nesse jogar futebol, o cara pisou no meu joelho e deu um entorce, o entorce, eu tendo um papel arrombido, cruzado e menisco, tive que operar, fui operar no Rio de Janeiro, com o médico da seleção, doutor Runco, lá no Barrador. Esse foi meu erro, um mês antes, cara, jogar futebol, e deu esse problema. Qual foi o momento na tua carreira, ainda mais na época das faixas coloridas, que você sentiu, você mencionou, momentos que a confiança aparece, que você começa a ter melhores resultados, ter performances boas, quais foram alguns momentos que você sentiu a tua confiança subindo? Além, se mudando para o Rio, com certeza, ali você começou a ter outro tipo de treino, então, qual foram as situações que você sentiu a tua confiança aumentando? Ah, eu cheguei, tipo assim, na Grace, vamos dizer assim, eu me lembro que na faixa roxa, para mim, foi uma das melhores faixas, para mim, eu lutei o campeonato mundial impecável, para mim, na Galo, foi quando eu comecei a treinar todo dia com o meu professor, o Roy Lair Grace. Você pega a massa todo dia, e tem uma hora que a massa vai diminuindo, né? E você vai lutando muito bem com os outros companheiros de treino. E eu comecei a mudar muito o jogo, porque todo mundo olhava para o Omar, o Omar vai dar aquele balãozinho. E eu me tornei um passador nato. Então, eu acho, e outra coisa que eu não sabia fazer muito era queda. E eu fiz no campeonato, se eu naguei, passagens de guarda, o balãozinho com certeza vem, que é meu carro-chefe, eu acho que eu consegui moldar o meu jogo completo. Foi na faixa roxa para mim. Aí, tanto que na marrom e tudo, o cara podia trocar queda, puxar e tal, que não me preocupava. Eu acho que foi isso que me fez me dar muita confiança. Tanto que quando eu lutava com o cara, ah, esse cara é o melhor, não sei de onde, não sei o quê. Eu ia cair, vai lutar comigo também, pô. Ele deve estar pensando a mesma coisa. E se o cara me sacudia duas vezes, eu sacudia ele três, para dizer que eu estou melhor que ele. E como foi a tua transição da marrom para a preta? Eu se sentia que estava no momento, contaram o ano certo? Se tu olhar, eu peguei a faixa preta em três anos e meio. Vamos dizer assim. Desde quando eu comecei até eu peguei em 98, julho de 98, depois do Mundial. Quando eu peguei, é engraçado, eu não sei você, vou falar por mim, eu sempre queria ser graduado, mas ao mesmo tempo eu ficava, será que eu estou... Eu mudava de faixa e dizia, pô, será que eu uso essa faixa? Mas quando eu participava dos treinos e comecei a competir na faixa, eu já queria estrear um campeonato na faixa. E aí eu dizia, pô, eu estou bem. Só tenho que ajustar mais as coisas, entendeu? Eu tinha um... Como eu sempre digo, eu comparo a Nova União um pouco com a Grace, parecido, porque vocês tinham muitos pesos leves bons também. A gente tinha muitos presos leves longe e o nosso... Vocês tinham o campeonato mundial dentro da Nova União e eu tinha o campeonato mundial dentro da Grace, Maitá. Porra, era um treino que não tinha como o cara descansar mesmo. Era um treino absurdo. Era um treino absurdo. Ainda vou te dar uma lei. Jogo, tem jogo que não bate com o jogo. Né? Verdade. Tem um cara na Grace, Maitá, eu não quero citar o nome. Cara, ele não tá bem, mas ele me batia e meus amigos batiam nele e eu ficava, porra, que merda é essa? E eu dava dez treinos com o cara e eu ganhava, vamos dizer assim, quatro e ganhava seis. Ele me ganhava mais do que eu ganhava dele. E os caras que eu finalizava várias vezes, chegavam lá e brincavam com ele e eu ficava, não acredito nisso. É. Era o jogo. Eu digo, porque eu vi uma luta assim, Tererê foi lá, bateu pro Chaurinho. Foi finalizado pelo Chaurinho. Eu vi isso. Aí, o Tererê foi lá e finalizou o Marcelo Garcia. Aí eu vi o Marcelo Garcia finalizando o Chaurinho. Vai entender? Não dá muito pra falar que esse é melhor que esse, porque esse bateu nesse. Luta é luta, jogo é jogo. É isso mesmo. Então, voltando ao assunto sobre a faixa colorida, pra mim, foi ali na faixa roxa, foi quando eu completei meu jogo de queda. O Royle é sempre um cara que ficava, vamos treinar a queda. Treinava com ele, queda, 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 queda. Aí, passagem, 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 porque meu jogo de guarda já tava excelente, cara. Só fiz a melhorar os outros ramos do jiu-jitsu pra ficar completo. E aí, eu fiquei muito tranquilo. Não me preocupava com nada. Ah, o cara pulou na guarda. Pô, tranquilo. O cara puxou. O cara é judoca. Cuidado. Puxa logo. Que nada. Eu consegui trocar a queda com o cara. Isso faz muito mais perigoso, né, cara? Sim, porque o cara não espera. Exemplo agora, agora não. Ano retrasado, eu lutei o Mundial de Master, né? Eu voltei a competir quando eu cheguei na América. Eu não quero pular no salto cronológico, mas posso dizer que eu lutei 27 campeonatos, Gustavo. Em um, em 10 meses. Rapaz. Eu ganhei 25 medalhas de ouro, 2 de prata na categoria e 21 absoluto. Eu perdi 6. Eu sou o número 1 do ranking Master 3. Show. Entendeu? Eu fiz 48 medalhas nessa época. Pra pegar o Green Card. Foi um dos motivos que foi, que me deu. Algumas coisas assim, me ajudam, me incentivam. Tu não pode perder, tu não pode. E eu vou que nem um monstro. Meu objetivo no absoluto era estar no pódio. Mas, porra, eu ia ir aí. Quando eu via, tá na final. Meu irmão, vou dar minha vida. E quando eu via, campeão. E lutei com uns caras gigantes. Lutei com o Godoy. Lutei com o Fabio Leopoldo. Lutei com uns caras muito grandes mesmo. Carlos Faria. Tem um cara do Canadá, meu Deus. Luke Harris. Porra, esse cara lutei 3 vezes. Ganhei, perdi. São caras grandes, bicho. Até brinquei. Eu encontrei o Vitor Doria. Ele era o número 2, né? Ele tava naquela pegada de ranking. Eu falei pra ele, meu irmão, então reza pra tu não cair no absoluto comigo porque eu vou te embaçar. Se tu embaçar de mim, tu vai perder a próxima luta porque eu vou te cansar. Ele ria. Ele é um monstro, cara. E quando você olha tua performance na época de adulto, qual foi uma das performances que chama a tua atenção? Não necessariamente pelo título, mas como você se sentiu bem. Você saiu, falou assim, tão satisfeita. Caraca, como eu lutei bem, o treino foi bom, tudo que acabou. Eu posso te falar, o primeiro campeonato mundial na preta. a minha estreia. Eu fiz cinco lutas na Galo. Foi o ano que deu mais Galo. Até o Sérgio, o Sérgio Torres fez a semifinal comigo. Meu irmão, eu lutei com aquele, com o Emilinho, acho que ele foi campeão mundial da Barra Grace. Emilinho, uma coisa assim. Eu lutei com o Marcinho. O Márcio Ponte tava tão vidrado no meu jogo e a gente conversando que até o André Pedreira disse que o Márcio ele tava tão bem que ele treinava muito bem, porque treino não se comenta, muito bem. Com o Robson Moura, com todos os caras, Galo e Puma. O Márcio Ponte. Eu ganhei do Marcinho de 2x0, agora tu vai rir. Eu fiz a posição dele que ele queria fazer em mim. Eu puxei ele pra meia, peguei na perna, fiz aquela levantada até que nem raspei, porque de gancho não raspei, de balão não dava. O cara quase passa a minha guarda umas 300 vezes. Eu tentei passar a guarda dele e não passava. Aí foi na hora que eu puxei de novo, ele pensou que ia dar o balão e eu fui e raspei. Faltando assim um minuto pra acabar, aí fiquei amassando e acabou. Pô, ele ficou mauzão. Mas enfim, eu fiz 5 lutas. E quando eu ganhei dele, tinha um cara de baia da minha luta. E eu falei, e naquela época podia, eu falei, pode chamar o próximo, eu luto. O meu gajo tava no espetáculo. Aí eu finalizei. Aí eu falei, pode chamar o outro. Aí não, eu mato, tem que esperar, porque o cara vai fazer a luta. Eu tava muito bem em custar aquele campeonato. Eu falei, você é campeão, não tem como me segurar. Quando o cara tá bem aqui mesmo, não tem essa. Esse campeonato pra mim foi um sucesso pra mim. E o que você acha que, lógico que é uma, são vários fatores que levam a você ter uma performance dessa. O que você acredita que foi a soma ali das coisas que funcionaram pra dar tudo, dar certo nesse dia se sentir dessa forma? Cara, eu sempre procuro fazer a mesma coisa em todos os campeonatos. Se tu quer ter uma ideia, um pouquinho de superstição, eu faço as mesmas coisas. Eu vou tirar um pouco da superstição. Cara, eu tive o prazer, eu treinava todo dia com o Royal Grace. Cara, se não era a primeira luta, era a sexta. Nunca gostei de fazer exercício. Se tu me chamasse, os caras iam correr, nadar, puxar ferro e tal. Não, esses 30 dias eram 30 dias de treino. Intensificado. Eu treinava os 30 dias de descansar meu corpo. O descanso do corpo era primordial pra mim, cara. Pra eu estar bem. Porque eu me lembro que eu treinava, a gente fazia uma hora de, que hoje em dia chamam de drills, que eu não gostava de ficar repetindo a técnica toda hora. Ou então, era situação de luta. Botava o cara na minha guarda, três minutos, vai, tem que passar e eu tenho que segurar. Aí, farda fechada, montada, nas costas, sei lá. E depois, vimos as lutas na Grécia e Maitá. Eram seis rolas de 10 minutos com um minuto de intervalo. E eu treinava meio na beira do tatame, porque você só tinha um minuto de água, senão era corredor. E lá na Grécia e Tijuca, que era em frente ao Monte Sinai, aquele prédio, era lá. Você já foi naquele tatame? Gigante, já. Imagina, 100 pessoas lá e eu nem sabia quem era o cara que estava treinando lá do outro lado. Aí, começava meio dia o treino, meio dia. E a gente fazendo, e o pessoal fazendo dieta. E eu era um dos caras que fazia uma dieta e já estava com dificuldade para manter o peso galo. E se eu falar para ti, tu não acredita. eu não tomava café e almoçava, eu me lembro que almoçava folha e tomate. Nossa! Um tomate. E acabou, ia dormir. No outro dia, assim. Aí tu diz, como, tu não ficava fraco? Ficava. Mas eu me acostumei a lutar fraco. Aí eu baixava de peso e eu já podia comer. Quando eu comia, cara, eu me sentia um super homem mesmo. Impressionante. Olha só, se tu perguntar hoje em dia, eu não faria isso. Porque é coisa de maluco. Eu não tinha... A gente não tinha informação. Qual a informação que você tinha de perder peso? Hoje eu tenho informação para perder peso. Só que eu não perco mais. Eu lutei o Mundial de Adultos. Não sei se tu soube. Agora em 2008. 2019. Ah, não sabia não. Eu não fui. Foi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi para o... Kleber... Ficou em terceiro lugar. Não. Ele nem foi para o pódio. Ele ainda perdeu a outra luta. Eu estava no outro lado da chave. Eu queria lutar com um Alphacine ou com um... Ah, se eu lutei que foi de galo. De galo. Da porra. Baixei, cara. Baixei o peso galo. Meu irmão, e eu fiz algo errado. Eu perdi faltando duas semanas. Nunca fiz isso. Eu sempre perdi 30 dias antes da competição e já treinava peso galo os 30 dias restantes. Só que eu estou com 45 anos. Exato. E eu senti um absurdo para perder o peso e fui fazer como eu fazia quando era adulto. Me senti fraco. Eu perdi a luta com três minutos de luta, assim, quatro minutos. Senti tudo em câmera lenta. Meu irmão, eu falei. Mas eu queria lutar por dois mundos. Eu queria sentir a pirâmide, porque eu nunca lutei no adulto só. Lutei um open, mas não foi na pirâmide. Eu queria sentir aquela vibração. Ligado. E quando você olha, você pensa na palavra superação. Qual o evento que vem assim atualmente? Um evento difícil? Pode ser alguma coisa que aconteceu durante o evento? Pode ser a preparação para o evento? Pode falar agora. Eu lutei esse master por causa do green card. Eu estou com meus dois joelhos zoados. Eles travam e eu tenho que eu mesmo destravar. Eu lutei os campeonatos todos assim, cara. Todos assim. E quem estava perdendo? Às vezes na academia, eu paro, paro, paro. Ele tem que puxar. Aí eu parava um tempo, ele inchava, parecia que eu tirava água. Eu não ficava três dias sem treinar, botava gelo. Eu acho que foi uma superação, meu irmão, porque os 27 campeonatos é o medalhinho dele. Os dois últimos, os dois que eu perdi, não é desculpa, perdi para o cara empatou, foi decisão, o árbitro deu. Eu nunca falo que ah, eu ganhei o ataque, mas eu achei que eu fui incompetente, porque eu deixei na mão do árbitro. Mas eu, o meu joelho, ele me limitou a fazer alguns golpes que eu gosto de fazer. Entendeu? Eu perdi o europeu lá em Lisboa, com um cara que eu já ganhei. E bem, lutei lá e eu lembro que na semifinal lutei com um cara muito duro, jiqueta. Não sei se você conhece, jiquetinho do Ceará, ele é aluno do Sazinho, do Marco Aurélio, que é do Carso, uma coisa assim, o parceiro. Cara, muito duro. Cara, eu não consegui andar, a perna não voltava, não voltava, e o cara me chamando, eu falei, me dá mais um tempo, pelo amor de Deus. E fui lá, fui mancando para a luta e empatamos, meus irmãos. Empatamos em vantagem, 3x3 e a vitória foi dele. E a outra, para quem eu perdi? Perdi para um japonês, lá no Japão, na Ásia. Também. Empatou e a vitória foi dele. E como é que você se prepara mentalmente hoje em dia? No máster eu me divirto. Eu não vou com pressão. Eu vou te ser honesto? Quantos treinos você se prepara para esses campeonatos? Até para o Mundial de Máster. Eu dou 3 treinos por dia de 5 minutos e eu vou e paro. Eu nunca gostei de treinar muito. Mesmo um adulto. Só treinava os 6 rolas porque se eu não treinasse na época, você passava num corredor. E porra, tinha mais de 100 pessoas lá, eu não estava afim de pegar fachada nas costas, porra. Era homem, não queria. Mas eu nunca gostei de treinar. Se tu perguntar para qualquer amigo meu, para o Cléber, para os netos, para o Cardoso, para o Márcio, Ponte, que depois eu quero entrar em uma história interessante contigo sobre isso, que é engraçada. Em 2001, quando eu falei para ti que eu fiquei de fora do Mundial por causa do futebol, eu parei e falei, cara, eu vou focar na minha profissão. Estudar para fazer concurso, estou trabalhando atual, divulgando no escritório, estava bem financeiramente, muito bem. E aí, eu encontrei o Márcio Ponte, porra, Armadinho, parou mesmo? Falei, meu irmão, para aí, bicho, no joelho, tenho medo. Já tinham parado, mas eu tinha um pavor, cara. Eu fiquei um pouquinho com depressão, meu irmão. E aí, ele, não, vamos embora. Aí, eu fui lá treinar com o Márcio. Eu lutei com o Márcio Ponte, eu não sei se foi cinco ou seis vezes. Ele fala isso, eu ganhei as seis ou cinco. E aí, eu fui treinar com ele, lá na academia dele, né? Quando eu cheguei lá, todo mundo da Nova União me olhou. sabe quando eu entro na sala atrasado no colégio? Aí, eu falei, o que eu vim fazer aqui? Eu sou muito idiota. Os caras vão me arrancar na cabeça. Eu falo, vamos lá treinar. Bota ali o kimono, porra. Ele foi lá. Aí, ele foi treinar comigo e indo devagar comigo porque eu estava super atrasado, Gustavo. Ele estava voando. Eu me senti um vaixa branco, ele devagar. Eu falei, não, Márcio, treina comigo. Ele, tá bom. Minha irmã, ele foi e, pum, me finalizou. Aí, eu fiquei assim, bora, ele posso falar uma coisa? Como eu queria fazer isso no campeão? Porra, mano. Ele, não, cara, mas ele é um cara amigo mesmo, bicho. Pra você ter uma ideia, ele posta até vídeos meus, ele é um cara que eu admiro muito. Ele que me incentivou a voltar a treinar porque senão eu não estava nem aqui nos Estados Unidos. Aí, ele pegou, foi, foi, fiquei indo treinando, treinando. Mas, ele mesmo sabia, ele queria que eu fizesse preparação física, eu falei, não vou fazer, não vou fazer, eu não gosto, se eu fizer, eu não treino. Eu acho que vocês fazem isso, eu não sei, fazer preparação física, corre, pula, não sei o que, tal, puxa a corda, joga a bola pra cima, eu falei, porra, mas não, eu tô fora. E a treinar, eu não consigo fazer isso. Ou eu salvo minha energia pra lutar o campeão, a luta, ou eu não. Que é uma das, uma da minha experiência. Quando eu ia lutar o adulto, ou até hoje, eu não corro, eu não faço pote de chinelo, nem apoio, nem flexão. Eu só me aluno e vou lutar. O cara que tá pulando, pulando, pulando lá, eu digo, ai, cansa, cansa, que eu vou tá, eu tô tranquilo, eu salvo a energia. Boa. E, como é que foi esse momento que você parou e depois pra voltar a competir novamente, né? Há quanto tempo você ficou sem competir, depois você deu uma pausa? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos fiquei. Quatro anos sem treinar. Eu tinha medo, porque, de pegar até uma leg lock, sabe, cara? Eu tava com medo do meu joelho. Meu joelho atrofiou 12 centímetros, minha perna esquerda. Foi o tendão patelar rompido, o cruzado e o menisco. A minha perna virou, pô. Nossa. É, foi muito bacana. Eu fiquei, eu tive que aprender a andar. Eu fui no filé, que era lá da, do fisioterapeuta, o preparador físico do Flamengo. Isso. Pra andar na piscina, porque eu não sabia andar. Eu andava manco. Eu fiquei três meses sentado no skate, segurando minha perna. Graças a Deus, eu tenho um alongamento. Eu posso ter duas pernas aqui. Eu segurava uma perna, sentava no skate e saia andando. Pra poder andar na casa, pra pegar comida. E eu não, eu pensei que eu nunca mais ia voltar. Né? E aí foi quando o Márcio me encontrou, em Manaus, acho que eu fiquei trabalhando lá em Manaus, depois, né? Me lembro bem que eu tava em frente do tribunal, sem de terno. porra, Marinho, não quer mais voltar? Ah, e tal, e tal. Falei, não, vamos lá. Eu falei, porra, Marcio, eu vou lá, tu vai me amassar. Tu quer me amassar? Vai te fazer bem? Não, mano, vamos lá. Porque eu já me dava bem com ele, independente da gente ter lutado. A gente era um, porra, era pedra do meu sapato, o Márcio Ponte. Em 2000, eu lutei com ele, na semifinal, ele ficou em terceiro. E vou te ser honesto, que o Marcelinho não fica com raiva. Eu achei ele mais preparado, mais duro, na época. O Marcelinho Pereira. Fiz a final com o Marcelinho Pereira, que também foi outra guerra. Foi uma guerra, cara. Duríssimo também. E aí, eu fiz o treino com ele. Quando deu um, dois meses, eu já tava treinando bem. Aí ele falou, porra, não dá mais pra eu ficar te aliviando. Eu falei, então não alivia não, porque eu vou arrancar tua cabeça. E aí começou, meu irmão, eu e ele pararam, o pessoal olhando, jogando na parede, eu jogava ele. Aí ele dizia, pô, agora eu vou correr. Eu falei, eu vou dormir. E aí, falando nessa transferência aqui pros Estados Unidos, e aí você começou também voltar a competir. E como é que tem sido pra você comparado aquela intensidade que você viveu no adulto e agora competindo com outra vibe, outra intenção? Como é que é? Cara, antes de conseguir o visto, quando a gente vem pros Estados Unidos, pra você conseguir o visto, você tem que estar entre os melhores. E eu lembro que a minha advogada pegou e falou logo assim, você tem que estar entre os top 10. Graças a Deus, eu consegui o meu o meu A1, me lembro bem. Eu consegui o A1 em quatro meses e lutando vários campeonatos, mas eu não tinha lutado tudo. E aí, qual era o meu objetivo? Grincar, meu irmão. Tem que ter o grincar pra melhorar, pra eu poder conseguir as coisas aqui. Aí eu peguei, ela falou, se tu for o número um do ranking, eu te dou 100% de certeza. Aí eu fui ver o meu lugar que eu tava no ranking. Eu era o centésimo, não sei o que lá, porque eu só lutei alguns campeonatos. Então, tá bom. Aí eu preparei os campeonatos pra lutar. Tinha campeonato, Gustavo, porque eu lutava por causa do brincar. Além de eu lutar, eu arbitrei. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Eu me lembro que eu lutei em Nova York, o profissional, lutei categoria absoluta, arbitrando, porra, fiquei quebrada. ganhei. Peguei um avião 11 e meia da noite e fui lutar no domingo, lá em Orlando. Lutava, então, sábado num campeonato, numa cidade, num domingo e outra. Eu atravessei os Estados Unidos, mais ou menos, é simples. E eu fiz isso umas quatro, cinco vezes. Ou então, lutava sábado e domingo numa cidade, voltava pra cá, pra Califórnia, viajar, lutava outro campeonato. Então, eu fui me programando pra lutar. E foi guerra. Eu tive a sorte porque a minha esposa, eu consegui colocar no meio e ela se empolgou com o juízo. Ela treinava, né? Ela veio comigo pra cá e ela, mas não era competidora e ela começou a se empolgar pra lutar. E aquilo também me motivou. Aí ela foi a número um do ranking, do Master e lutou no adulto e ganhou vários campeões no adulto e lutou no Mundial no adulto e perdeu na terceira luta pra campeã por dois pontos. E eu fiquei, porra, meu irmão, e aqui me motivou. Porque se você tem uma motivação, porque só era eu pra poder fazer o marketing pros alunos. E ela também fez, ela foi despontando assim, cara. E ganhando categoria absoluta também, ela pesando 51 quilos. Ela pensou? E eu, com pluma, lutando pra mim absoluta. E isso aí foi bacana, foi me motivando. E o mais engraçado, a nossa filha nasceu aqui, eu segurava a minha filha, ela lutando, eu dando coach. Aí, quando era eu, eu dava pra ela, ela gritando pra mim o tempo. Legal, legal. O primeiro campeonato nos Estados Unidos tá aí, lembrei, vocês estão é bacana por isso. A gente foi lutar em São José. Cheguei lá em São José, primeiro campeonato. A gente não tava com a bebê ainda não. Foi em 2016, eu acho, 17. Não recordo agora a data, mas foi engraçado que chegamos lá, a torcida toda era dele, o Flávio Meia, não sei se você conhece. O Caio Terra, né? O Caio Terra. Cara, tava todo mundo torcendo, e eu creio que o pessoal não me conhecia, alguns brasileiros lá, e aí ele me puxou e falaram, ele não passa essa sua guarda, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá gente fina. E aí, tava minha mulher, minha mulher é um pouquinho mais exaltada, aí eu passei, ela passa e finaliza, ela gritando, aí eu passei e peguei as costas, é, tu não passa a guarda não, pega as costas e finaliza. Falei assim, né? Eu olhei pra ela, cara, para, pô. E aí, mas foi bacana, assim, porque foi só, eu e ele, e o ginásio tava torcendo por ele, foi uma final, eu me inscrevi na categoria pena, porque não tinha pluma, ah, vou lutar de pena, e pronto. Né? E foi meu primeiro campeonato nos Estados de Vida, assim, vamos dizer, morando, porque eu já tinha lutado, Pan-Americano na Marrom, já tinha lutado, Pan-Americano no Havaí. Eu ia te perguntar, quando é que foi a tua primeira viagem internacional, que deve ter sido, meu irmão, aquela loucura, né? Foi no Havaí, fui lutar o Pan-Americano no Havaí. Primeira viagem internacional e ir para o Havaí já é também um show, né, meu irmão? Porra, já foi, já foi para o lugar bom, né? Porra. E eu passei 10 ou 15 dias, cara, e foi, foi muito bacana, cara, me lembro que lá na Academia do Helso, cara, todo mundo entra lá para treinar, aí treinava uma parte só na União, só treinava um pessoal, me lembro que o Shaolin treinou lá com os caras, depois aí o pessoal da Grace, mas tá, o pessoal da Barra, a Grace, era tudo na Academia do Helso, você lutou esse campeonato? não lutei. Não, né? Cara, e era engraçado, porque ninguém queria treinar na frente do outro, porra, era bacana isso por causa da rivalidade para não ver o treino, né? Mas era engraçado que tinha um tatame enorme, aí tinha os caras lá só para ir em posição, os caras sentados e tinha uma outra sala grande, mas fechada que não dava para ver, era uma porra. E aí o pessoal ficava esperando, acabou aí, ia para lá o pessoal treinar. Porra, e como eu te falei, tive o prazer de, nesses campeonatos, o Hewler estar lutando e ele me chamando para treinar. Só de eu lutar com o Hewler, eu acho que o treino já estava ganho para mim, eu treinava com o cara todo dia, todo dia eu treinava com o Hewler. Eu acho que isso fez evoluir o meu jogo bastante, né? É, eu disse que eu te perguntar com relação aos maiores aprendizados que você teve com o Hewler, foram tantos, e eu sempre mencionei no Jiu-Jitsu, o cara que eu tenho, assim, meu favorito no caso, é o Hewler. Da minha academia, no caso, da Nova União, é o Shaolin, mas no Jiu-Jitsu, quando eu boto na minha lista, assim, o Hewler, com certeza, é o número um. Tudo que ele fez, e quantas vezes ele se desafiou quando não precisava se desafiar, de kimono, o currículo do cara é sensacional. Então, realmente, para você, foi uma benção de ter essa oportunidade. Então, qual foi, assim, um das coisas, assim, dos principais aprendizados que você teve nesse tempo todo? Cara, a gente sempre fica olhando o que os caras estavam fazendo, né? Eu escutei uma entrevista uma vez do Romulo Barral, dizendo que o Felipe Pena perguntava quanto tipo, quanto de quantidade de grãos tu come. Aí o cara dizia, ah, 300 gramas. Ah, então bota igual o dele. Então, mais ou menos eu, eu vi o cara fazendo aquela preparação dele, se cuidando, massagem nas costas, procurando não pegar o sol da praia, focando. Então, eu ia seguindo os mesmos passos dele. E a parte de treino, ele se preocupando com uma parte técnica. E eu vi uma coisa que ele fez e eu coloquei pra mim. Por exemplo, se eu fosse treinar com vocês, chegassem pra mim e falassem, olha, não entra na guarda do Gustavo Dantas, porque ele vai fechar a guarda e ele vai te finalizar em braço a pescoço. É o cara mais horrível disso. Aí, ah, é, tá bom. Eu já, de propósito, eu entrava na tua guarda. Tu ia me finalizar uma vez, duas, três, até eu achar a saída, irmão. Então, o Royder fazia isso e testava, olha, esse cara aqui é bom de queda, ele ia treinar a queda. Esse cara aqui é bom de meia guarda, ele deixava o cara encaixar. Então, eu gosto de treinar assim. Eu vou no seu melhor golpe pra eu achar uma solução pra mim. Isso eu aprendi com ele, cara. Excelente. E eu fiz uma entrevista com ele também, muito legal, e ele falou que ele tinha o costume de, aquele era um estrategista, e ele é um cara que estudava os oponentes. Ele falou que levava, tinha um garoto que filmava as lutas pra ele, dos oponentes dele, pessoas que ele poderia lutar no futuro. E como é que você, você adotou essa parte também de estudar adversário? Eu era os menos graduados. Os menos graduados. Porque o que ele já tava na minha faixa, eu já sabia. Faixa preta. Mas eu vi um cara lá da marrom e da roxa, já ficava observando. Pô, esse cara vai vir pra minha categoria. Eu já olhava qual era o estilo de jogo dele. Entendeu? O cara era marrom, ia subir. Por exemplo, Bernardo Pitel. Eu fui campeão mundial em 2000, e acho que ele foi na marrom. Eu sabia que em 2001, eu ia me encontrar com ele. O próprio Kiki. A nossa união, tinha sempre galo. Mas, irmão, se falar que não tem, não existe nova união. Então, eu já ficava de olho ali, dizia, porra. Então, eu fazia isso. Eu procurava treinar com um cara que tivesse, nunca vai ter o jogo do cara. Mas, pô, olha, o Bernardo Pitel tava fazendo essa minha guarda bem, cara. Ele ficava fundo e tal. E eu, de propósito, ia treinar com alguém que tinha mais ou menos esse jogo. O cara me raspava, me raspava, me raspava, até eu achar uma solução. Então, pô, quando eu chegasse na hora da luta, tivesse uma surpresa pra mim. Mesma coisa, eu perguntei isso numa entrevista com o meu fazendo. O cara, Omar, só que aquela história, né, Gustavo? A gente tem nosso golpe forte. Todo mundo sabe que o Omar dá um balãozinho. E sempre acontece o balãozinho. Eu poderia ser raspado, pô, pelo golpe forte do cara. Mas eu tava querendo dar aquela dificuldade pro cara. porque se eu desse, ou se eu desvenciasse o golpe, ele ia se sentir meio, tipo assim, um pouco abalado. Ele ia dizer, porra, porque quando você faz um golpe, eu sou um, eu dou um golpe, e vai fácil, beleza. Quando eu dou com dificuldade, eu já tenho, pô, não tenho que procurar o plano B. Não é não? Exatamente. E essa parte do plano B, pra dizer a verdade, isso que você falou de estar sempre treinando com o que é o forte da pessoa, isso realmente é fundamental, cara, pra você continuar melhorando o teu jogo. Porque o que acontece, até você falou, antes de você ir pro Rio, você só fazia guarda, guarda, aquele foco na guarda, quando você foi pro Rio, que aí começou a ficar completo. Agora, minha pergunta é o seguinte, porque eu sempre recomendo as pessoas estarem fazendo isso. Como foi pra você essa mudança de, o primeiro campeonato que você sentiu que deu uma mudada no teu jogo? Tipo assim, você quis jogar por cima, quis trocar a queda, você se sentiu bem ou ficou um pouco receoso de estar usando pela primeira vez um jogo diferente? Não, cara, eu fiquei até bem, cara, não me sentia assim, muito preocupado. Se tu me perguntar, o que que tu ia fazer no início da luta? Eu ia puxar. Mas o cara já sabia meu jogo, o cara já voava, e na época a regra não precisava segurar o kimono, o cara pulava de longe. E aí eu amassava o cara, tentava amassar, e eu tinha um jogo muito bom de pressão por cima, cara. E aí, quando eu passava a guarda, eu fazia minhas transições normais. Eu não me senti com dificuldade nisso não, cara, porque o que melhorou muito foi o Rio de Janeiro, cara, eu sempre falo, a gente chega lá no pessoal de Manaus, é uma vontade grande de vencer, mas tu chega lá, cara, tu suga posições todas que eles têm e junta com a disposição e o vigor físico que o amazonense tem. É impressionante. Então, o cara chega atento. Exemplo disso, você via na sua própria academia, os amazonenses chegando, o pessoal já ia falar, porra, vai ter treino duro. Exato. Eu até, eu me lembro que eu fiz agora umas entrevistas com o Shaolin, com o pessoal também, eu perguntei dele, o que o pessoal achava dos amazonenses quando iam lutar? Ele falou, meu irmão, eles sabiam o que ia ser, parada dura. Mas é isso, graças a Deus, eu tive a sorte de como fazer meu jogo ficar completo. Eu me sinto bem trocando queda, me sinto bem passando, me sinto bem puxando. Pra você ter uma ideia, graças a esse jogo, com essa situação do meu joelho ruim, lutando no máster, foi o que me salvou. A maioria das minhas lutas foram por cima. A maioria das minhas lutas foram por cima. Até trocando queda com um cara de 6, 3, fit e 380 pounds. Um cara que eu lutei lá em Nova York. A galera não acreditou conseguir trocar queda com o cara. Então, isso aí me ajudou bastante, cara. E na época lá do auge lá da Grêcio Maitá, quando tinha aqueles treinos pro Mundial, quando eu falo a expressão mente blindada, quem vem à tua mente? Assim, da galera treinando lá. Cara, tem o Megaton. Boa. Vem o Sal, vem o Fredson Alves, vem o Cleber Gadeira, vem o Antônio Neto, o Antônio Neto, o Júnior Cardoso, o Júnior Cardoso, que é o Luiz Jorge Cardoso, acho que ele já lutou com você, cara. Não sei, cara. Na Marrom, ele ficou em terceiro, ele perdeu pro Aparecido Pio, eu acho, eu não sei, ou pro Barbosa, eu não sei. Ah, já lutei com a galera de Manaus. É, e vem o Luizinho, puta merda, o Luizinho, ó o meu Deus. Vem o Barretinho, Paulo Barroso, ainda peguei um pouco o Paulo Barroso, que era um cara impressionante, depois ele foi parando, parando, que foi um cara absurdo, bicho. Pô, lembro que eu chegava lá e quebrava todo mundo, meu irmão. Mas Jiu-Jitsu é um ciclo, né? Você viu todo mundo, o cara quebra todo mundo na Nova União, quando tu vem no outro ano já é o outro, esse cara aqui já é o outro, e é você, aí é um outro. Não tem essa. E aí, e outra coisa, eu vou te contar uma coisa engraçada. Ninguém sabe disso, eu contei um dia desse pro Royer. Porra, a gente ficava, tem aquele cara ali que amassa todo mundo, o Regis, o Slebre, cara, vocês lembram? Sim, lógico. Porra, esse cara, a gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar um trato nele, eu era o cabeça, eu chegava assim, Cléber, Antônio Neto, é o seguinte, que era assim, Gustavo, tu é o meu primeiro, aí o outro, tu é o segundo, tu é o terceiro, já marcava, e pro outro dia já tava marcando, sabe? Pra ninguém perder o tempo. Aí eu dizia, vamos que, faz conta que você é da Grécia Maitá. Olha a honra da Grécia Maitá. Aí o Gustavo Dantas tá lá, chega lá, aí chegou o Omar, Gustavo, tu é o primeiro rola, aí o Antônio Neto, tu é o segundo, sabe pra quê? A gente fazia uma casinha, não era pra te machucar, mas era pra te deixar tão cansado, pra tu nunca mais chamar a gente pra treinar. Os caras ficavam bons, aí a gente foi tentar fazer uma vez isso com o Saulo, meu irmão, pra deixar um amigo nosso, pô, meu amigo nosso, treinou mais ou menos com ele, o Salmo ganhou, outro dia o Salmo, bora fazer a primeira. O Salmo foi lá e machucou o cara, bicho, assim, amassou bem. O cara ficou até puto com a gente. É engraçado. É, cara, por quê? Se perguntar, tinha rivalidade? Não é que tinha rivalidade, mas eu acho que vocês faziam essas brincadeiras, lá vem os Paraíba, e aí os caras eram, meu irmão, só que os Paraíba aqui são duros, aí os caras iam pra lá pra treinar, ficava aquela bagunça, aí eu ia dizer, é, meu irmão, vamos fazer um campeonato agora aqui pra ver. Acho que ele ficava olhando. Ah, mas nessa época era com férias mesmo, até... É, dentro da academia, se falar que não tem é mentira, meu irmão. Eu falando com o Shaolin, entrevistei ele também, um amigão pessoal meu, e eu tava falando pra ele, lógico que ele não lembrava, quem apanha lembra, né? É sempre, né? Aí era o meu primeiro dia lá no Dedé, e aí ele, quando eu cheguei na semana, eles estavam voltando do PAN de, acho que de 96, né? E eu tinha, eu tava, aí quando eu cheguei, eles ainda não tinham, o Dedé nem tava lá ainda. e aí eu expliquei pro Dedé a minha situação. Foi que tá em 96? Lá? Na Nova União, sim. Eu comecei a treinar mais cedo, mas meu professor parou de dar aula e ali, eu já tava de olho, já sempre olhava a galera ali azul, roxa chegando, e era a galera que eu falei, cara, eu quero treinar lá. E o Shaolin era marrom. E aí o Dedé mostrou posição e a gente tinha lutado uns meses antes, a gente quase se bateu, eu perdi na semifinal do estadual de roxa e ele acabou sendo campeão. Então ele já tava ligado da existência do tipo assim, ó, aquele maluco ali é do meu peso, tô ligado. Aí, irmão, quando foi começar o treino, ele tava do outro lado da sala, ele lá do outro lado, ele falou, bichão, vamos primeiro. Falei, lógico, vamos. que ele quer dar logo o confere pra ver, né? Opa, peraí, quem é esse doido aí, rapaz? Calma, vem cá. E aí, mas foi legal que, né, aos pouquinhos, o pessoal vendo, ou não, o cara veio pra ficar, tá aí. Você vai conquistando seu espaço, isso é normal. Você vai conquistando seu espaço, o pessoal vai vendo que você tá segurando a bandeira. Eu lembro que o Roger falou uma vez isso aqui e nunca mais saiu da minha cabeça. O pessoal segura a bandeira assim, né? Na minha academia o pessoal segura assim. Isso marcou pra mim. E é uma grande verdade, né, cara? E aí, o legal disso, deu os treinos, você passou pelo campo lá da União, o pessoal da Barra Grace, eu sempre falo, eu acredito que ninguém tinha treino de descanso. Você já tinha um prêmio mundial dentro da academia. Cara, eu vou te falar, o sábado, eu lembro que a sexta-feira eu chegava do treino, meu irmão. E eu vou contar as histórias engraçadas, tá? no decorrer da... E eu chegava, a gente alugava o apartamento ali por Copacabana, que era a que a gente gostava ali, porque Copacabana não para. A gente gostava dali porque, porra, vai tomar um suco, aquele suco, porra. A gente ficava por ali. E eu chegava, meu irmão, era só pra dormir, cara. Eu não conseguia nem ver TV, eu ficava deitado. Sábado, domingo. E os caras, vão pra praia de manhã no domingo. Eu falo, pô, nada, meu irmão, vou ficar aqui, pra segunda-feira vai ter guerra. Quando a gente foi aos primeiros Mundial de 97, é, foi de 97, a gente pegava um ônibus ali na, mais ou menos, ali na República do Peru pra ir pra Humaitá. Só que a gente pegava um ônibus, acho que era o 523, o 521, meu irmão, tava uma volta, demorava acho que uma hora, uma hora e meia pra chegar. E tu tem que chegar às meio-dia. Pra chegar às meio-dia, a gente saia às nove da manhã. Aí depois, a gente descobriu como é que pegava o metrô. Pra ir, pra descer lá na São Francisco Xavier. Porra, deu um adianto nisso, meu irmão. Tô liga, é ali do lado, a estação. Pois é, só faz descer e atravessou até lá. Cara, a gente ficava uma hora dentro de um ônibus, passando mal, enjoado, porque o ônibus rodava, 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 rodava. Porra, bicho. É as historinhas. Isso tudo pra poder chegar hoje em dia, né, cara? o esforço que foi na época que ninguém ganhava dinheiro, não tinha seminário de jiu-jitsu, essas coisas. Não tinha, não tinha, ainda mais se você era um faixa roxa, nem academia você tinha. Entendeu? E você tinha que ficar treinando com o pessoal e... Ah, patrocínio. me lembro que o Bibi Suco veio me chamar. Porra, meu primeiro patrocínio do Rio, cara. Ah, eu lembro, eu lembro que você tinha um feto dele, porra, e o Bibi é show lá, que lugar é, porra. Porra, o cara, vou apagar sua inscrição, e eu, caca, o máximo, e você pode comer aqui. Porra, era boa e era ruim, porque eu tava de dieta, eu não podia comer. Verdade. Aí, a galera que podia comer, porra, mas pega lá, porque eu não podia pegar. Aí, eu ia dizer que era pra mim, pra viagem, dava pros caras. Os caras, tudo esperando lá na beira, lá, os amazonenses, tudo, porra, pega morango. Aí, o cara, pô, mas vai tomar três? Eu vou mesmo, é longe, eu tô com preguiça de voltar, vou guardar na geladeira e tal. É. Aí, eu peguei o patrocínio da Tama também, fui patrocinado há quase uns 20 anos, também foi Mauro, Porto, é um cara que, eu vou te falar, pra mim, foi sensacional. Me deu um esquimono, quando eu fui viajar pro Pan, ele falou, vende e o que tu vender... E vendia rápido na época, né? Não, eu levei 10 quimonos. Tô ligado. De tudo. O Atama lá, vendia, vamos botar 100 dólares. Na época, a gente, pô, eu fiz um dinheiro e cheguei pra ele, tá aqui a metade. Quanto você vendeu? 100? Eu peguei, ele pegou e falou pra mim, não, pode ficar. Eu falei, não, cara, só me patrocina aí, já tá bom. Mas eu pegava quimono, certo, tinha um cara que estava me amedido, eu já me achava o cara. Hoje em dia, os patrocínios é grana e tudo, é bem melhor. É, mas faz parte, né? Nós somos novamente sobreviventes, né? isso chegar também, cara. Eu acho que, eu fico feliz que nós, que eu tive o prazer de ver o Roila lutando, o Amaury, o Fábio Gurgel. Porra, imagina no campeonato, eu me lembro de 99, o Faixa Preta tá na área de aquecimento, junto com esses caras, Faixa Preta, esperando ser chamado. Saiu do Esporte TV, me lembro que eu cheguei em Manaus, meu irmão, onde eu ia, não pagava as coisas. Restaurante, não, não precisa pagar não. No ano 2000, mesma coisa, você compartilhar o campeonato com o cara, aquela Chaolin, porra, vocês, eu olhava lá, Leonardo Santos, porra, pra mim, eu olhava o Leonardo Santos, o cara, até comentei pro Chaolin, eu falei, olha, bicho, eu gosto muito do teu jiu-jitsu, mas pra mim, eu sou fã do Leonardo Santos, do jiu-jitsu dele. Acho que é porque bate, negócio de gancho, então, mas eu sou fã daquele joguinho dele, meu irmão. Apesar de nunca ter conhecido pessoalmente, né, só, nunca falei, mas era um cara que eu sou fã. Irmãozão, aprendi muito com ele também. E a gente tá chegando aí no final da entrevista, então, se você tá assistindo no YouTube, dá uma curtida aí no canal, no vídeo, se você estiver escutando a versão de podcast, dá uma olhada aí no Spotify, e até a gente tá gravando isso no começo de setembro, até eu tenho, eu acabo fazendo as entrevistas, eu acabo esquecendo até de mencionar, do dia 21 a 27 de setembro, agora 2020, eu tô organizando o primeiro congresso virtual de jiu-jitsu de competição, preparação total do atleta, um evento gratuito, 21 palestrantes, falando de tudo, todas as partes, a gente só não fala a respeito da parte técnica, mas tudo, falando da parte mental, nutrição, estratégia de luta, tudo relacionado com a preparação da luta, tem um evento gratuito, então, congressojjtotal.com, então, esse mês, dia 21 a 27, tá a lista de todos os palestrantes lá, então, muito maneiro, e uma última pergunta, uma das maiores lições que a competição te ensinou, cara, pra sua vida. Cara, às vezes, eu escuto todo mundo falando que o jitsu te ajuda fora do tatuagem, pra mim sempre, que, por exemplo, como advogado, sempre me deu aquela confiança de ir até o fim, por exemplo, aqui, muita gente acha que a gente vem aqui pros Estados Unidos e, pô, chegou aqui e já tá com uma relação. Tá louco. Sempre uma situação muito, muito ruim, mas que eu não quero nem comentar, e o jiu-jitsu me deu aquela confiança de não desistir, bicho. Eu tô por baixo, mas eu tô por cima depois. E, cara, sempre, sempre, olha, eu tô vivendo jiu-jitsu 100%. Naquela época, eu não vivia, eu trabalhava e estudava. Hoje, eu respiro 100% jiu-jitsu. Hoje, eu estudo umas técnicas, umas posições. Hoje, se você perguntar um dia, tem uma parte que eu queria comentar. Uma vez, fizeram uma pergunta pra mim. O que você acha do jiu-jitsu moderno pro jiu-jitsu, o old school que dizem? Cara, tudo é jiu-jitsu. A diferença é que hoje eles são mais profissionais, eles têm mais estrutura do que eu tive, eu penso assim. E que certas posições pré-campeonato, eu acho que elas são bem-vindas. Mas, se for pra uma situação real, de combate real, eu não sei se elas iam funcionar. Eu, se perguntar, você faz, por exemplo, a ficha, birimbolo, eu sei fazer, mas eu fiz pra aprender a desvencilhar. E quando alguém me puxa numa situação dessa, eu consigo me sobressair melhor, entendeu? Então, o jiu-jitsu é sempre desafiador. Daqui a um tempo, vai ter outras coisas, ou na vida. Acho que, vou dar um exemplo melhor. Eu lembro que em 97, a posição bicho-papão da época era meia guarda. O cara puxar, arraspar, dá dois pontos. Ninguém conseguia, não sei, pronto, não é mais. Aí veio o Ezra, veio outro pra mim. Sempre vai ter outras e outras e outras. Eu, o jiu-jitsu sempre, olha só, nunca imaginei vir largar minha profissão pra morar nos Estados Unidos. Tô amarradão de estar aqui. Outra vibe, respiro 24 horas. Vou ministrar aula daqui a três horas. Já tô ministrando aula no domingo, trabalho domingo a domingo. Mas eu gostei que o Muzio falou, quem trabalha com o jiu-jitsu sempre tá de férias. Não é não? Irmão, muito obrigado por tudo aí. Lógico, excelente ter você aqui e passar a tua experiência. Obrigado mesmo. Posso falar que é a academia? Lógico, lógico. Eu ministro aula aqui na Califórnia, na cidade de Hemet. Se alguém tiver interesse, estiver de passagem aqui, será bem-vindo, fazer uma visita. Você também já convida, se estiver por aí, quiser vir aqui, não vai ser confério, eu prometo, é porque eu já tô velho. Mas vamos fazer aquele treininho, porque eu gosto de treinar com as pessoas que são high level pra caramba, porque eu sempre aprendo. Tá bom, meu irmão? Valeu, brigadão. Um abraço, galera. Tamo junto hoje. Adeus. Adeus. Adeus.